Olhar. Algo que pode revelar muito sobre os sentimentos de um hombre. Obviamente porque esse meu olhar super sexy, sedutor, não vai funcionar muito bem. Mas, você sabia que o olhar diz muita coisa sobre os sentimentos de uma mulher por você? É, você pode saber exatamente o que ela sente apenas interpretando esse sinal de interesse. E é hoje que você vai aprender sobre isso. Como saber se ela gosta de você apenas pelo olhar? Então se você gostou desse tema, clique aqui em baixo. E se é a primeira vez que você está aqui no canal e quer estar na frente da concorrência, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Fechou? Então vem comigo. E aí irmão, Marcel aqui. E hoje eu vou ensinar uma das formas de ler sinais de interesse favorita da galera que é um pouco mais tímida e tem um pouco mais de dificuldade de ler sinais sutis. Que é o quê? Aprender a ler o olhar de uma mulher. Claro que muitos conseguem interpretar esses sinais de uma forma muito natural. Sabe aquele seu amigo lá que ele está na balada e de repente você vê que ele parece que mirou, travou a mira dele assim igual um caça. Um míssil assim, né? E de repente você vê que a menina olhou para ele também e de repente parece um ímã. Faz aquela musiquinha, né? De romance. E olha que vê esse beijo. E o amor floresce. Não, nem sempre o amor. Apenas é um beijo ali. Está todo mundo curtindo. Mas enfim. O que acontece? Esse cara tem algum poder magnético no zóio? Que faz as mulheres vivas? Não. Com certeza esse cara domina a leitura de sinais de interesse através do olhar. E muito provavelmente ele domina muito mais do que isso. Porém de forma natural. Tanto que se você chega com os malucos desses e fala Não, o que você fez mano? O que você consegue beijar ela assim? É magnético? É mágica? É voodoo? O que que é? O cara então vai, não sei. Eu só olho assim. Na hora que eu vejo eu falo vou chegar que vai dar bom. E beijo. E funciona. É. Mas o que esse cara não sabe é que ele domina o fator X. Que é a habilidade de ler comportamento feminino. E se você também quer dominar essa habilidade acessa aí metodofatorx.com.br Para você acessar o meu material que fala única e exclusivamente sobre isso. E vai tornar você um mestre em leitura de sinais de interesse. Acabou o jabá? Então vamos continuar. E o sinal mais evidente de que ela está interessada em você é Você está sempre na visada dessa gata. E o que é estar na visada? Cara, se tem uma pilastra na tua frente bloqueando ela Ela vai dar um jeitinho de estar desviando e dar uma olhadinha. Se você ficou de costa para ela, ela vai dar um jeito de desviar e ficar te vendo. Não importa. Essa mulher sempre vai dar um jeito de colocar você na visada. E o legal de você dominar esses sinais de interesse que envolvem olhar. Porque eles são muito fáceis de testar cara. Por que? Olha aí. Como faz para você testar esse tipo de sinais de interesse? É só você ficar mudando de posição e ver se ela está igual um míssil teleguiado te buscando. Assim cara. Pode ficar ligeiro. Pode chegar e trocar uma ideia. Porque essa gata está interessada em você. Algo que você deve ficar muito atento. Muitos caras eles pegam e flagram uma mulher olhando. Faz aquele contato visual e de repente ela dá aquela desbaratinada. E o cara meio que desencana nem vê de novo. Bicho. Você não tem noção de quantas oportunidades você pode ter passado por não voltar e tentar ver qual que é. Eu falo isso porque muitos amigos meus acabam deixando passar esse tipo de oportunidade. E cabe às vezes a mim ou outro colega que está ao lado perceber isso e falar cara ó. Está te olhando. E por incrível que pareça quem é de fora consegue notar isso com muito mais clareza. É uma coisa meio estranha né. Quando é para você você não percebe. Quando é para os outros todo mundo percebe. Porque me fala aí. Você já não percebeu aquela gata olhando para o teu amigo e você falou olha lá está olhando para o cara. Só que daí né. Vai de cada um né. Tem aquele cara que fala. Ah safado não vou falar não. Eu quero para mim. Ou o cara que fala assim. Será que é para mim? Será que é para ele? Será que é para mim? Será que é para ele? Mas enfim. Você já deve ter percebido isso aí. Agora a minha segunda dica vai ser para você. Que está desconfiado que aquela gata da roda de amigos está interessada em você. Você fala. Cara essa mina aqui é minha amiga. Eu estou interessado nela. Mas se eu tentar alguma coisa e não for assim eu vou me dar mal de vários jeitos diferentes. A galera vai me zoar. Vai ficar chato. Vai que perde a amizade. Bom meu amiguinho. Tenho certeza que você quer segurança. E você está em boas mãos. Porque segurança é meu sobrenome. Eu não quero fazer você passar nenhuma vergonha. Então eu vou te ensinar uma coisa certeira. O que que é? Se liga. Se quando alguém da sua roda. Um amigo ou amiga. Está falando alguma coisa. Sabe aquela coisa que a pessoa fala e todo mundo presta atenção. Se liga. Quem são as gatas aí da sua roda. Que quando essa pessoa está falando. Fazem contato visual com você. Seja aí no rabo de zóio. O famoso rabo de zóio. Ou contato direto. Não importa. Se alguém é o centro das atenções. Mas não está conseguindo ter a atenção dela. E de alguma forma. Ela dá aquela desviada no olhar para você. Meu amigo. A não ser que você esteja com o zíper aberto. Ou com uma puta mancha na sua roupa. E ela está tentando te avisar. Ela está interessada em você. Acredite. É. Talvez ela esteja tentando avisar alguma coisa. Então é bom você olhar para ver se o seu zíper está fechado. Como o Batien dizia né. Fecha zíper senão o passarinho vai voar né. Ah. Outro detalhe também. Além do rabo de zóio e tudo mais. Mas fica muito atenta. Se ela fica de frente para você. Geralmente nessa roda de amigos. Ela também vai utilizar o que eu disse na dica 1. Que é tentar se posicionar. Para você ficar na visada dela. Fica mais fácil. O rabo de zóio geralmente ela usa. Quando tem muita alternativa. Ela não consegue se reposicionar direito. Ok. Mas me conta aqui nos comentários. Se você já está desconfiado. Se alguma gata está te olhando mais do que deveria. Me conta aí. Que numa dessas aí. Você pode ganhar uma diquinha extra. Exclusiva para você direto nos comentários. Fechou? Terceiro. Essa é a tática das mulheres tímidas. Que não resistem em ficar te olhando. Ela olha de forma indireta. Geralmente ela está vendo você através de um reflexo de espelho. Reflexo de um vidro. E cara. Comprovado. As mulheres que ficam observando você através de reflexos. A chance dela estar interessadíssima com você. Chega a beirar quase os 100%. Isso por conta do gasto de energia. Do esforço que ela está fazendo. Para conseguir ficar te olhando. Só que agora tem uma característica aí. Essas mulheres que costumam fletar. E emitir sinais de interesse pelo olhar. Elas também costumam utilizar a famosa bomba de fumaça. Isso é. Se elas flagrarem você. Ficando com uma mulher. Ou tentando ficar com várias. Provavelmente ela vai desaparecer. Ou vai parar de te olhar. Porque para para pensar. É ruim você ficar olhando para a pessoa que você está afim. E ver ela ficando com outra pessoa. Não é mesmo? Muitas dessas mulheres acabam indo até embora do ambiente. Então. Se liga em todos esses detalhes. E você vai conseguir se dar bem o cargo. Um bônus. Muitas vezes. Você pode também fazer contato visual. Ela ficar olhando para você. E te dar um sorriso. Abaixar a cabeça. E se virar. Cara olha. Vou te falar a real. Essa dica que eu estou te dando agora. Se a minha equipe souber. Eles vão puxar a minha orelha. Porque isso aqui é coisa que está dentro. Do método do fator X. Matador. Olhou para você. Sorriu. Abaixou a cabeça. E se ficou ainda coradinha. Batata está extremamente interessada. Inclusive. Existem níveis de profundidade. De domínio de sinais de interesse. Que você consegue dominar e perceber. A intensidade do sentimento que ela tem por você. Às vezes. Ela está apenas interessada. Pô. Quero conhecer mais esse cara. Que parece interessante. Mas. Geralmente. Quando vem acompanhado de um conjunto de sinais. Como eu disse aí. Que é o sorriso. De repente. Desviar o olhar. Expressar aquela um pouco de timidez. De constrangimento leve. Mas. Ao mesmo tempo. Você percebe. Que tem um sorriso ali. Isso indica algo bem mais profundo. Às vezes. Até uma paixão. Fechou? E olha. Se você quer andar. Com essa habilidade. Em piloto automático. Isso é. Você está andando ali. No trem. No metrô. No busão. E você já flagra. Quem são as mulheres. Que estão ali. Com aquele olhar 47. Com segundo intenções. Para cima de você. Cara. É simples. Acesse aí. Metodofatorx.com.br. Porque lá. Tem informação. Que você precisa. Para dominar. Mais de um século. De informação. Sobre sinais de interesse. Acredite. Você não tem vida o suficiente. Para aprender isso. De forma natural. E sozinho. É necessário. Que você leia. Pesquisas. E veja. Um trabalho. Compilado. De diversas pessoas. Que fizeram estudos sobre isso. A não ser que você não tenha vida. Você quer só focar. Em ficar descobrindo sinais de interesse. Mas não. É rapidinho. Algumas horas. Não é mesmo? Então acessa aí. Metodofatorx.com.br. Ou clique aqui na tela mesmo. Nos cards. Na descrição deste vídeo. E até o próximo santo papo. Tchau.